Caiu o número de mortes de mães por complicações no parto. Entre janeiro e setembro de 2011, houve uma queda de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. Diana tem gravidez de risco, está no quinto mês e faz acompanhamento médico pelo programa Rede Cegonha. Para ela, fazer o pré-natal traz segurança para a mãe e para o bebê. A gente ter uma criança com saúde é muito gratificante, você poder saber que seu filho está bem, é muito bom. No pré-natal, a mulher começa mais cedo a cuidar do bebê e assim aproxima a criança do ambiente familiar. Dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde mostram que no primeiro ano da Rede Cegonha, o número de mortes por causa de complicações na gravidez reduziu 21%. De janeiro a setembro de 2010, foram registradas 1.317 mortes entre grávidas. No mesmo período do ano seguinte, o número caiu para 1.038. Hipertensão gestacional, hemorragia, infecção pós-parto, aborto e doenças circulatórias complicadas pela gravidez, parto ou pós-parto são as principais causas diretas de morte materna. Diminuir mais ainda estes números é a meta do Ministério da Saúde, que vai realizar todo mês videoconferências com as secretarias estaduais de saúde e trocar experiências e discutir estratégias para atender melhor as gestantes. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ter reduzido o número de mortes entre as gestantes e estimula o governo a intensificar as ações do programa Rede Cegonha. O governo quer alcançar até 2015 a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. Nós estamos intensificando essa curva de redução, o que faz com que a gente continue trabalhando, intensificando para vermos se é possível alcançar as metas do Objetivo do Milênio em 2015. O que faz com que a gente continue trabalhando, intensificando para vermos se é possível alcançar as metas do Brasil?